Música Vem Maria, vem, vem nos ajudar Vem se caminhar, onde fiz o amor Vem Maria, vem, vem nos ajudar Vem se caminhar, onde fiz o amor Vem Maria, vem, vem nos ajudar Neste caminhar, onde fiz o amor Bom dia a todos Bom dia a todos É como mais esse dia maragoso O Senhor está nos concedendo Esse sol maragoso Igual eu e Poderê, estamos lá no maragoso Esse céu azul ali Que Deus nos dá a oportunidade A contemplar o que nós estamos aqui hoje Na presença de Nossa Senhora Para a intercessão da velha Vem procurada aqui de mãe de Deus Possamos reivindicar A todos os meus amigos Aqueles propósitos Pedidos que nós trazemos no coração Nós depositamos aos pés De Nossa Senhora Que o Senhor possa cobrir os nossos pedidos E hoje o tempo vai se promulgando E nós temos que ser rápidos Estamos aqui reunidos com o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Lá na parte 4 Nós temos o livro disso Então, somos juntos Divino Jesus Nós nos oferecemos Nesse texto E vamos rezar Meditando nos preços Na nossa rejeição Concedemos Por intercessão Da Virgem Maria Mãe de Deus E de Nossa Mãe As refruções Que são necessárias Para apresentá-lo E a graça Que geramos As emergências Desta santa devoção Oferecemos Conterecemos Particularmente Em desagrado Dos pecados Cometidos Contra o Santíssimo Coração De Jesus E o Imagulado Coração Mãe Pela paz do mundo Pela contenção Dos pecadores E pelas almas Do Senhor Pela paz do Senhor Pelas expressões Do Santo Padre O Papa Francisco Pela momento De santificação De mulher Pela Pela paz do Senhor Pela paz do Francisco Pela santificação Dos matílios Pelas missões E pelos doentes Creio em Deus Pai Todo poderoso Criador Do céu E da terra Vem Jesus Cristo Seu único Do Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sobre o monstro De artes Foi Crucificado Morto E sepultado Venceu A mansão Dos mortos Venceu Do terceiro dia Subiu Aos céus Está Sentado À direita De Deus Pai Todo poderoso De onde há De vida De lugar Dos filhos De os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na revisão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que saia dos céus Santo Vem a nós O vosso Reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom próximo De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas Ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem ofendido E não Nos deixeis Cair em tentação Mas De cada dia Do mal Amém Em honra A Deus Pai Que nos criou Ave Maria Cheia de Graças Do Senhor Que no vosso Bendita A sua voz É 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 a sua voz Bendita No futuro Do vosso Bem Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora É a hora Da nossa Morte Amém Glória ao Pai Filho Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Ó Maria Concebia Sem pecar Rogai Por nós Que recorremos A vossa Ó meu Jesus Que recorremos Que recorremos Que recorremos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorremos Principalmente As que mais Precisarem A vossa Infinita Misericórdia Nossa Senhora Que diz Rogai Por nós São Jesus Rogai Por nós A tratada Na São Jesus Aparece Confiando Em nós Doce Coração De Maria Seja Nossa Salvação A primeira Prisade Do Deus Contemplamos Contemplamos A ressurreição De nosso Senhor Pai nosso Que está Do céu Santificado Segue o vosso Nome Venha a nós O vosso Reino Seja feita A vossa Vontade Assim na terra Como no céu O povo Nosso Que cada dia Nos vai hoje Perdoai As vossas Ofensas Assim como Nós Perdoamos A quem Nos tem Ofendido E não Nos deixeis Cair em Peração Mas Que vai Nos Do mal Ave Maria Cheia de graça Senhor Convosto Bendito Seis Vós Entre as Mulheres Bendito O fruto Do vosso Dente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós pecadores Agora Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor Convosto Bendito Seis Vós Entre as Mulheres Bendito Fruto Do vosso Dente Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós pecadores Agora Amém Ave Maria Cheia de graça Vós 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 Santa Maria Mãe de Deus Volta Para o Vós Pecadores Agora rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor de convosco, bendita a seus vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor de convosco, bendita a seus vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor de convosco, bendita a seus vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor de convosco, bendita a seus vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor de convosco, bendita a seus vós entre as mulheres, bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, meu Filho, meu Espírito Santo, como era o princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, meu Filho, meu Filho, meu Filho, Senhor de convosco, Senhor de convosco, bendita o fruto do vosso ventre, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente a Senhora, a Vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós, Santa Luzia, rogai por nós, Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Doce Coração de Maria, confiando em nossa salvação. Segundo o instante, contemplamos a ascensão gloriosa do Jesus ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como o céu. O propósito de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a lei que o Senhor tem ofendido, e não nos deixeis cair em percação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas boas e as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas boas e as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas boas e as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas boas e as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas boas e as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas boas e as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas boas e as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas boas e as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas boas e as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Bendita as suas boas e as mulheres, e bendita o fruto do vosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. São Jesus. Perdoai-nos, livrai-nos do fogo e do fé, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, da vossa infinita misericórdia. São José, rogai por nós, Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós, sagrado coração de Jesus, Nós temos confiança em nós, doce coração de Maria, seja a nossa salvação. Descrito mistério, continuamos a desliga do Espírito Santo sobre os apóstolos. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o nosso, e o nosso reino, seja o prefeito, seja a terra como o céu. O propósito de cada dia nos dai hoje, perdoai das nossas ofensas, assim por nós, servamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em meditação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças a Deus, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fruto do posto da Igreja. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças a Deus, bendita a sua esposa entre as mulheres, bendita o fruto do nosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Cheia de graças a Deus, bendita a sua esposa entre as mulheres, 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 bendita o fruto do nosso reino, Amém Ave Maria, cheia de graças Mãe por Deus Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita o fruto do vosso tempo em Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita o fruto do vosso tempo em Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita o fruto do vosso tempo em Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita o fruto do vosso tempo em Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graças Bendita sois vós e minhas mulheres Bendita o fruto do vosso tempo em Jesus Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Agora, na hora da nossa morte Amém Amém Agora é o Pai, o Filho e o Espírito do Chão Como era no princípio, agora e sempre Amém 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 Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Que recorremos a vossa Nós temos confiança em nós Doce coração de Maria Seja a nossa salvação Quatro mistérios Contemplamos a sucia gloriosa de nossa senhora Ao céu Pai, não se perdoai do céu Santo, graças a Deus Vosso nome Venha a nós, Vosso nome Seja a Deus A sua terra como o céu O povo nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em perdação Faz-nos e trai-nos do mal Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora é a hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Rogai por nós, pecadores Amém Agora é a hora da nossa morte Nossa infinita misericórdia Rogai por nós, pecadores 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 Amém arribar Sagrado Rogai por nós, pecadores Clefweh oficia Reguai por nós, pecadores rogai por nossos pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria cheia de graça bendito é o fruto do vosso ventre Amém Santa Maria Mãe de Deus Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nossos pecadores Amém Ave Maria Mãe de Deus Ave Maria Mãe de Deus Ave Maria cheia de graça Ave Maria Mãe de Deus Ave Maria Mãe de Deus Amém Ave Maria Mãe de Deus Amém Ave Maria Mãe de Deus Amém Ave Maria Mãe de Deus Ave Maria Mãe de Deus Amém Amém. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó terra do discípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu bom Jesus, perdoai a dificuldade e o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorremos principalmente os sinais necessitários da vossa infinita misericórdia. Nossa Senhora Mãe de Deus, rogai por nós. Nossa Senhora da Salete, rogai por nós. São João Fiches, rogai por nós. São João Batista, rogai por nós. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em nós. Doce Coração de Maria, seja a vossa salvação. Lá na página da Coração, agradeço-lhe por nós. Infinitas graças nos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de nossas mãos liberais. dignai-nos agora e para sempre. Tomar-nos debaixo de vós, poderoso amparo. E para mais nos agradar, vos saudamos com uma salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, Vida, doçura e esperança a nossa salva. A vós gradamos os depredados que nos vieram. A vós suspiramos, tremendo e chorando, nos escutados e lágrimas. Vem a voz advogada nossa. Desses vossos olhos, misericordiosos, a nós ouviremos. E depois deste despego, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do Vosso reino. Ó Carente, ó Criarosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria, rogai-nos, ó Santa Mãe de Jesus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Observamos assim mais um texto de família, texto dos homens de família, onde nós sentimos graças a esse texto mais atribuição e preceção de nosso Senhor. Lembrando que, logo após o texto, tem dois, que é onde vi mais o texto dos homens, que era a cidade, tá? E lembrando o texto dos homens, que a nossa reunião, é dia 12 e segunda-feira, mas você pode ouvir. uma expressão que eu vou contigo aí, porque é dos juízes, mas não é dos juízes, mas do texto dos homens, que já tinha 12, né? Até a semana, 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 Para quem for celebrar a celebração e para quem for celebrar a celebração, que o celebrar é chegado lá, ele gosta de abraço e também para quem for um bom domingo ao do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, o Senhor esteja convosco, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão também é a temporada de irmã de Deus, São José, São Caxias e o Esposso e o Deus como poderoso nos abençoou. O Pai, o Filho, o Espírito e o Santo, a paz e o Deus. O Espírito e 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 o Espí Música